Agora o vento é essa, e eu sou bem galera Coitado do cara, coitado do cara Aqui lá eu confio, já tô melhor Tô com medo, tô levando que já tem Tá me ligando já pra sua vez Pesa pra não se arrepender Tô com medo de me chorar Tô com medo de me chorar E eu consigo mimar Quando o vento é pissar A roxina batida do pare do perela Desceu pro roxão Da batida do pare do perela Desceu pro roxão Na batida do pare do perela Desceu pro roxão Na batida do pare do perela Desceu pro roxão Vem assim Vai chocador, vai chocador, vai chocador, vai chocador, ele é do lugar Eu fui abandonada, coitado do cara, coitado do cara que vai Agora aguenta ela, e a sua negatela Coitado do cara, coitado do cara que largou, eu já tô melhor que você, não posso fazer o que eu E tá lembrando que já tem, tá me ligando já da sua vez, é só pra não se arreveler Quero ouvir assim, sou todo O problema é se ela gostar, ninguém vai conseguir pegar isso Quando ela começar a roxar, a batida da parede, não arrasta, arrasta A batida da parede, não é meu Deus, não é meu Deus, não é meu Deus Vem assim, vai chocador, vai chocador, vai chocador E nós só faz barulho Vem assim, vai chocador, vai chocador, vai chocador, vai chocador Obrigado, gente Obrigado, João, obrigado, Caio, tamo junto, hein Simbora de música? Vai a próxima analista aí A batida da parede, não é meu Deus, não é meu Deus, não é meu Deus, não é meu Deus Não é meu Deus, não é meu Deus, não é meu Deus, não é meu Deus Tirando o gelo do copo de uísque, bom dele, jogando no chão Não é meu Deus, não é meu Deus, não é meu Deus, não é meu Deus Não é meu Deus, não é meu Deus, não é meu Deus, não é meu Deus A batida do baixo abaixando o cachorro, todo toque já vamos fechar Não sei se faz, se surto, se faz, aqui procuro topar A chave do carro na mesa, o celular, a mão quase sem bateria É desvícito todo dia Às vezes eu vou sompar Só que eu não perdoa Mas eu vou sofrer Não é meu Deus, pois Eu só me perdoa As portas não tá se abaixando e as sombras do toque já vão se fechar Não sei se me faz, que sonho de vaso aqui, procuro no bar A chave no carro, no mesmo celular, na mão quase sem bateria É decidido todo dia Aí eu vou sofrer, sofrer e eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Aí eu vou sofrer, sofrer e eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Que jeito vou perceber E aí eu vou sofrer, sofrer e eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Aí eu vou sofrer, sofrer e eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Que jeito vou perceber Chorando eu vou beber...